Um dos grandes clássicos da música brasileira é cantado hoje no refrão, Romaria, de Renato Teixeira. A canção ficou famosa na voz de Elis Regina. A música conta a saga de milhões de romeiros agradecidos e agraciados por Nossa Senhora Aparecida. Você é tão religioso quanto Romaria? Romaria não é uma canção de louvor a Nossa Senhora Aparecida. Romaria é uma canção de louvor ao romeiro. Quer dizer, é um outro enfoque. Lógico que tem tudo a ver com Aparecida, com a igreja, com tudo isso, mas é um ponto de vista do romeiro. Porque eu morava em Taubaté e ia muito Aparecida. Sempre me impressionou muito Aparecida o perfume da cidade, que era aquelas coisas de incenso, daquelas coisas. O visual, que eram desenhos na porta das lojas, desenhos com velas, essas coisas. Mas o mais impressionante Aparecida até hoje é a fé. Com que as pessoas vão lá. Não interessa a coisa. Religião é uma coisa que não se discute, entendeu? E fé é uma coisa que não se contesta. Então, a fé das pessoas, a singeleza, a doçura do povo brasileiro Aparecida, realmente é uma coisa comovente. E isso sempre me impressionou. Como foi que ela chegou para a Elisa Regina? Foi assim, eu já conhecia a Elisa há algum tempo, mas nunca falamos de música. Ela sabia o que ela era compositor, mas nessa época, foi uma época daquela época da ditadura militar, a música estava difícil, enfim. E a gente quase nunca falava de música, a gente ia para o Batu, a Elisa era minha amiga. Quando foi um dia, eu estava em casa, ela me ligou. Ela falou, Renato, eu vou gravar uma música sua. Eu falei, qual? Lória, a primeira pergunta. Ela falou assim, vai lá no estúdio que você vai ver. Ela não me falou qual era. Porque ela gostava muito da presença do autor no estúdio, quando ela ia gravar. Aí eu fui, ela estava gravando o Sentimental, eu fico. Aí no outro dia, no dia seguinte, eu estou em casa e toco o telefone de novo. Renato, vou gravar outra música sua. Daí ela arrumaria, né? Eu perguntei de novo, claro que ela falou que não ia dizer. E eu fui, ela gravou, primeiro com o grupo dela, com a banda, com os músicos que tocavam com ela. E tinha alguns que tocavam na banda dela, mas também tocavam num grupo que eu tinha chamado Água. E ela fez... Aí no terceiro dia, ela liga de novo. Falei, outra baixinha. Ela falou assim, não, é que eu não gostei muito da execução lá, eu quero juntar a minha banda com a sua, a gente fazer um bem bolado aí. E foi assim. E nunca, nunca imaginei. O que você sentiu quando eu vi a Elisa interpretar Romaria? Eu vou te falar que eu tenho a melhor sensação que um autor pode ter na vida. Você ouvir... Ela passou o recado que você queria ouvir? Nossa, mas essa era a grande virtude da Elisa. A Elisa era uma intrépite maravilhosa. Quando eu ouvi a Elisa cantar as duas músicas, eu percebi que as músicas estavam prontas. O intrépite é pronta a canção final, né? Renato Teixeira, muito obrigada. É doce. Obrigada também a você que está em casa. A gente volta na semana que vem. Agora você fica mais uma vez com Romaria. Refrão, um jeito diferente de escutar música. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de ló de gibeira O giló dessa vida cumprida A sombra Sou caipira, pira para a nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão O meu pai foi peão Solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte Se a sorte O meu pai foi peão 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 O meu pai foi peão